E olha, continuam no acostamento da rodovia Assis-Chateaubré em Clementina os caminhões que se envolveram em um grande engavetamento ontem à tarde. O trânsito no local só foi liberado no início da madrugada de hoje. Chovia bastante no momento do acidente. A carga de farinha de trigo de um dos caminhões ficou espalhada pela rodovia. O trânsito ficou interditado nos dois sentidos e uma longa fila de veículos se formou. A abatida ocorreu depois que o motorista de um caminhão perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu na lateral de outro caminhão. Chovia muito na hora do acidente. Outros quatro caminhões e um carro de passeio não conseguiram frear a tempo e também se envolveram na batida. O motorista que dirigia uma das carretas morreu no local. Os outros sofreram ferimentos leves. Equipes dos bombeiros e da polícia rodoviária tiveram muita dificuldade para retirar o corpo da vítima. A rodovia ficou interditada por cerca de seis horas. E olha, foi um verdadeiro caos. Eu estava, inclusive, transitando pela rodovia Chateaubriand justamente aí nesse horário. Então, o trânsito desse local foi desviado por Piacatu e Gabriel Monteira. Vi sinal, ficou com o trânsito muito carregado. Muitos caminhões naquele trecho também. E o detalhe é o seguinte, né, pessoal? Uma chuva que Deus mandava, você não conseguia enxergar quase nada adiante. A pista estava parecendo um sabão e o povo vem, ó, vem correndo. Ainda não respeita a sinalização, faz ultrapassagem local proibido e, mesmo com chuva, acaba indo em alta velocidade. Ainda não se sabe os detalhes do que motivou esse acidente, mas, ao que tudo indica, a chuva pode ter provocado, sim, esse escorregamento da carga na pista. E, com isso, o motorista invadiu a faixa contrária. E, com isso, o motorista invadiu a faixa contrária.